O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo confirmou o abalo sísmico no município de Frutal, que fica no Triângulo Mineiro. Câmeras de circuito interno de casas e estabelecimentos comerciais registraram os tremores. O coordenador da Defesa Civil de Frutal, Arthur Queiroz, comentou o ocorrido. Na manhã de hoje, terça-feira, dia 18, foram registrados dois tremores. Esses tremores foram registrados pela Rede Sismográfica do Brasil, que é em parceria com a USP. Foi registrado o primeiro tremor às 10h08, com a magnitude de 4.0, e depois um tremor às 10h19, de escala de magnitude 3.2. Não foi registrado até o momento nada de danos significativos no município. Tivemos um chamado até o momento sobre uma casa que apresentou algumas rachaduras, mas nada que comprometesse a sua estrutura. Estamos ainda aderiguando, é algo novo para todo mundo da região. Houve outros eventos assim, porém de menor magnitude. Então, assusta a população, gera uma certa curiosidade, informações desconexas. Então, a gente da Defesa Civil ainda está na fase de coletar todos os dados, todas as informações. Assim que houve o primeiro tremor, começamos a entrar em contato com o pessoal da Pernadoria Estadual, de Defesa Civil, do Estado de Minas Gerais, com o Serviço Geológico do Brasil, e também com o sistema sismográfico. Segundo a rede sismográfica brasileira, tremores de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil. Em geral, esses pequenos sismos são causados por pressões geológicas, movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre, que escorrega devido às pressões geológicas. Obrigado. Obrigado.